MÚSICA MÚSICA Alguém roubou equipamentos do estúdio Elliot. Estranho. MÚSICA Que nojo. O cara de barro foi por aqui. MÚSICA Quem roubaria esse lixo? MÚSICA Se o estúdio Elliot gasta tanto com luzes, as ideias não estão muito claras. MÚSICA 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 Beleza. Cadê aquele monte de barro? MÚSICA 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 O que é isso? Você não vai fugir de mim assim tão fácil Campanário, o cara de barro tá aqui e tá indo rápido Beleza, não deixe de fugir Relaxe, deixa comigo Não deixe de fugir Mãe, chama os socorristas Tem vários acidentes de carro É um prazer É um prazer Sempre quis fazer isso Ele tá indo pro subsolo Preciso outro? Ótimo O que é isso? O que é isso? É um prazer É um prazer Forstante Fronte Monstro É um prazer É um prazer Não deixe de mandar direto Terminando o serviço Tchau, tchau. 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 Acho que tem muita suspensão da realidade aí. Tchau. Tchau. Eu nem quero saber o que é isso. Eu já devia ter matado há muito tempo, Bássio. Não vou para o Correio Peixe Moeiro de novo. É... não foi assim que aconteceu. Você que fez reféns. O Batman só apareceu para o resgate. Você caiu na turbina sem ele se meter. Ele como sabe? Você não me ajudava lá. Eu vi as gravações. Ele não teve nada a ver com o que aconteceu. Se o Batman quiser me dar satisfação, então manda ele mesmo descer até alguém. Ele pode vir. Não dá. Ele morreu. Mas ele estava no reservatório. É bom postilhas atrás. Já faz quase um ano, Bássio. Muita coisa mudou. Tira! 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 Você não me dá! Vamos pegar vocês! Você já era! Você pode desistir quando quiser! Vamos dar solta pra quase com вами, Isabel! Tira a 보지! Mando aqui! Eu vou me lembrar que você é agora! Isso vai me levar que mal dansano da forte! O céu não pode me acabar rapidinho! Capitinho! Como pode? Você não bate! Como bate? Você não vai me atrapalhar! Isso ainda não acontece! Não volte! Vamos, de favor! Vou te mostrar, Lucifer! Você não vai me atrapalhar! Carcaba se derrubar! Você pode desistir quando quiser! Vamos! Estabaste demais! Você vai correr como máquina! Não vai me atrapalhar! É como é que eu te vou agradecer? É assim mesmo! Te acabo! Eu perdi! Descubro que vale! O Batman se foi, Basil! Isso não vai consertar nada! O Batman se foi, Basil! Isso não vai consertar nada! Não vai me atrapalhar! Eu perdi! Eu perdi! Não vai! Não vai! Eu perdi! O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Campanário, entrei. Mas nada do cara de barro. Ele está aqui. Ele disse que ia nos encontrar na estreia, lembra? Ele disse que ia nos encontrar em uma estreia. Ele disse que ia nos encontrar na estreia. Não faz meu tipo. Prefiro comédia romântica. Eu sei de limpa. A noite é minha e você não vai me deter. Pode tentar, você vai ganhar. Oh, mano! Não pegam os estrangeiros. Vai morrer de instantes. Você não vai sair daqui com vida. Quem é isso, você? Você vai morrer aqui. Vamos! Lute comigo! Ninguém foge de mim. Ninguém vai me deter! Seu papel vai ser sempre depois de um vago. Estoune eterna! Enquanto isso! Enquanto isso! Enquanto isso! Enquanto isso não é! Não! Você vai morrer aqui! Você não vai sair daqui com vida! Não! Você vai morrer! O que eu vou morrer? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não pode não dar, não. Você não pode tentar te confiar. Seu papel vai ser sempre de parte de um monte. Não! Você não pode tentar te confiar. Você não pode tentar te confiar. Aaaaaahhh! Aahh! Eeeh! 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 Eu vou mear de lindas! Eeeh! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Caponário, vencido no seu lugar para ficar quente bem rápido. Tô cara de barro, é claro. Vai pra oeste. Tem uma condição a alguns quilômetros daí. Chefe! Valeu, Caponário! So we find our most of some revolution! Caponário, vencido no seu lugar que tem que ficar quente bem rápido. Tô cara de barro, é claro. Vai pra oeste. Tem uma condição a alguns quilômetros daí. Chefe! Valeu, Caponário! Eu vou te pegar uma hora, eu vou te pegar! E aí E aí O que você pensa demais? 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 Está na hora de subir os créditos. O que você pensa demais? 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 Você vai pegar um... Você vai pegar um... Você vai pegar um... In separate indentures! Chega disso! Inscreva-se, Kanji! Marcha, mora! Marcha, mora! Don't destroy him! Macaboo! Marcha, mora! Camo, mora! Marcha, mora! Marcha, mora! Marcha, mora! Fina, mora! Aplausos A CIDADE NOVA Sua serença! Mate, morra! Chega! Chega! Leia-jeis-mai-me-dead-dead! I am so free! 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 Mate, morra! Chega! Chega! Você não vai sair daqui com vida! Acabou! Chega! 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 Acabou! A CIDADE NO BRASIL 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 Acabou! Serta! Toma esta! É como? Pode entrar com os equipamentos? Mãe de porra! Eu só queria... que é o quê? Minutas! Parece que você se divertiu. Agora que vem a diversão. Faxina e papelada. São os ossos do ofício. Impedir o monstro de barro de afogar a cidade não é a pior coisa que eu já fiz na vida. Gotha não é brincadeira mesmo. E dá trabalho. A comissária quer que eu embrulhe e rotule cada pedaço de barro separado. Valeu, hein? Putz, ainda tá sem fazer amizades? Falando assim, ela até parece boazinha. Sério, se vocês não fossem tão úteis, eu... Por que que eu tento? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Isso 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 Vocês Isso Têm sorte da corte nunca ter me transformado em garra Vocês iam ter problemas Já não estamos com problemas Ah Problemas maiores Gostei 9 E O que é isso? 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 Não! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você analisou? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?